Fala galera do YouTube, Mestriu voltando E eu tenho um palpite Como a gente deu só a carta pro cara A gente ficou com a garrafa, certo? É a garrafa E a outra garrafa que a gente tinha Que a gente pegou das galinhas Então, vocês vão pegar ela? Eu tive uma ideia, tá? Eu não vou dizer que vai dar certo Eu tive uma ideia Porque antes eu tinha andado umas Andadas por aí E eu tinha visto que dava pra pegar uns peixinhos da água Com a garrafa Aqui tem uns peixinhos Pega aqui, ó Pega não Vou tentar, né? Ué? Ah tá, lá embaixo Pula Nossa, botou de cabeça na pedra É muito bom Mas se eu vim aqui, ó Tem uns peixinhos aqui Sempre tem Peguei Eu vou tentar Vou ver se vai dar certo Porque eu não tentei ainda Mas vou tentar ver se dá certo Dá esse peixe pro... Pro bichinho lá Pra ver se ele abre a boca Pra gente conseguir tirar a princesa lá de dentro A princesa que... A tal... Que o Naive falou Naive, Navi Eu não sei o nome da fadinha Um segundo se pronuncia Pra mim é Naive, né? Naive Que é N-A-V-I Chegou aqui Vou dar o peixinho pra ele Vai, vai que ele come Por favor, funcione Aê Tá breuga Também dá a boca do bicho A puxar nem é só o carne Nem é só o peixe Vai ser os... Caramba Vai ter uma fase dentro do... Do bicho Ele não é tão grande Não, ele não é tão grande assim Não Dá pra sair E dá pra entrar Pô, beleza Ele não é tão... A boca dele não é tão grande assim Não Ele também não é grande assim Não De novo Eu vou botar É um... Tocar essa boba nele E pegar o xilinho Não, não dá Pega o xilinho Pega o xilinho O que porra é essa? Eu não quero mirar nele Eu quero mirar no... Isso O que porra é essa? Vamos ver se é que é Se é que é isso Não dá a ver Opa, cuidado com essa boi Não dá a ver Ai 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 Essa cara é forte dela Cadê o mapa? Não tem mapa E outra coisa Esse bicho não era grande assim não Ele era menor Olha a princesa A princesa está nua Alguém arruma uma roupa pra ela Essa é a princesa daqueles... Daqueles... Bichos lá na Quásco, né? E eu não estou entendendo nada O que ela está falando Pelo amor de Deus Alguém traduz A bicha é burra Lá vou eu E eu não sei Bicha, corre Vai Certo Bicha Não Bicha 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 Eu acho que está dando uma dica para me derrotar esse bicho. Ai meu Deus! Princesa, com cuidado! Isso é um botão dentro de um corpo. Tem um templo, não é? Ok, eu vou subir aqui já. Tem um tempo para você levantar. Ande! Ai! Ah tá! Ok! Dá uma ver! Vamos lá! Mergulhando! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vem lá! E aí, você vai me derrotar! Ok! O que que eu faço com essas nozes? Já tinha várias já E pra que comprou? Sei lá Dei vontade Vai nada Só pegar faihoto É o mesmo lugar? É, aqui foi pra onde eu vim né Tem outra entrada aqui embaixo? Não, não tem nenhuma entrada mais aqui embaixo Então, vamos andar mais um pouco Que porra foi essa? Não, isso dentro de um corpo De um animal Tem isso E o corpo nem era tão alto assim O corpo nem era tão alto assim Não exagera E excessiveness Deixa o avar Não sabe Tem outro mais Tem outro mais Tem outro minuto Não tem outro mas Tem outro mas É, claro É, quem vai tocar Não! Ai! Pegar o jeito que aqui é É setinha normal no joystick E não é na loja Então pra rodar é foda É Eu vim aqui Preciso de um mapa Que foi Preciso de um mapa Se não me perdo Preciso de um mapa Preciso de um mapa O que? Aqui a gente caiu no buraco Certo? E aqui tem outro buraco Só pegar os bichos Socorro esse bicho quer me pegar Onde é que vai dar isso? Eu já passei aqui A princesa tá ali embaixo Esse negócio aqui é ácido, né? Deixa eu ver Não, não é não Ok, aqui tem uma entrada Vai 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 É Então notamment Onde é que Vai Eu vou agora para o outro lado, se esse bicho não pode se mexer Não, não é isso não Dá para pular nele? Não dá para subir não Aqui é só para pegar aqueles jarrinhos O jarrinho não faz tanta falta não Vamos embora, vamos embora Senão eu vou ficar sem sangue Vamos subir Será que esses bicho não tem nem capaz de chegar lá em cima Ah filho da... Cuidado mestre Hugo Essa coisa viscosa verde tem entidade por dentro Valeu Eu já ia encostar já De lá Ai meu sangue, meu sangue Ai meu sangue Ai meu sangue Ué Ué Ai meu Deus Cuidado mestre Hugo Essa coisa viscosa vermelha tem Tem pod Tem pod Tem pod Tem... Tem pod Vou salvar também aqui Pronto salvei É... deixa eu ver aqui Vai, 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 vai Corre, corre, ai É o mesmo lugar, não é? Esse interruptor parece Que você não pode acioná-lo Com seu peso Apenas o seu peso Eita E agora? E se eu fizer o seguinte? Eu sinceramente não sei o que tem que fazer Estou perdido Socorro Está trancado Fica aí E como é que eu vou deixar o botão? Será que é isso aqui? Que é transporte? Ok, eu vou deixar um aqui Não funcionou Ele volta tipo pra porta O que será que tem que fazer aqui? Disney Algo estranho está cobrindo a parede Deve resolver o enigma nessa sala Para fazer a entrada abrir É, isso eu já descobri já Isso eu já sei O botão abre Eu saio do botão Fecha O que eu preciso fazer Para esse botão abrir? Qual é o enigma? O enigma é esse E como se resolve Vou tentar uma coisa Muito Muito nada a ver Mas eu vou tentar Não dá certo Vou tocar uma música Vou tocar uma música Quem sabe Vai Tocar uma musiquinha Não é É a música Sim, eu quero falar com a Saria Deixa eu falar com ela Mesma coisa E agora E eu faço Ah, eu tive uma ideia Tive uma ideia Tive uma ideia Explode E qual é a bomba que eu joguei? Vou pegar Pegar uma Xenine Pegar uma Noz Não, não sei Sinceramente eu não sei Se você sair do botão Não vai acontecer Não vai acontecer Eu já tentei bomba Já Não vai acontecer Tipo Subir E só traz Esse Ah, timidez Timidez Venha cá Vem cá Vem cá Vem cá Venha cá Vem cá Bichinho Venha cá Venha cá Vem cá Pra me seguir Fica aí no botão Vocês podem ver que eu não sei o que tem que fazer aqui Isso que eu acabei de fazer foi um load, tá? Eu carreguei Então não foi corte de vidro, eu já tô aqui Não O que acontece se eu tacar fogo? Tipo, com magia de fogo Vamo lá HADOKAY Não é isso A princesa deve ter falado, só que como ela falou em inglês eu não entendi porra nenhuma Sobe o botão Sobe o botão Um, dois Não tem nada pra parar o tempo Não tem nessas coisas Óbvio que eu deixo alguma coisa em cima do botão Mas o que eu sei Não faço a minha ideia Galera, eu vou finalizar o vídeo aqui Dá autosave Não, não precisa salvar não É... Finalizar aqui e depois eu faço outro vídeo Tá, galera? Mas pelo enquanto a gente já sabe como é que faz pra abrir a boca do... Da baleia que por fora é pequena e por dentro é grande Onde encolheu essa... Essa baleia e cresceu É isso Beleza, galera? Comenta e vai pra ler e falou